Escultor, desenhista, professor, o currículo de Cassiporé é extenso. Ele participou da primeira Bienal Internacional de São Paulo, viajou para a Europa ainda adolescente e teve o privilégio de conviver com os grandes nomes da pintura. O abstrato deu vez às esculturas gigantes feitas de placas de aço. Até hoje, aos 81 anos, Cassiporé mantém a paixão por cada uma de suas peças. E ele é o nosso convidado no quadro Ateliê. Eu sou o Cassiporé. Eu sou um escultor profissional que dou aula e me sinto muito feliz. 12, 14 anos eu convivia no Ateliê de Cavalcante. Ia ver ele trabalhar, desenhava alguns trabalhos junto com ele. E aos 16 anos, a convite do Di, falou, manda os seus trabalhos para a Bienal. Eu falei, o que é a Bienal, Di? Ele falou, é uma exposição importante, manda para lá. Eu mandei e ganhei o prêmio de Viaja Europa com 16 anos. Eu fui para a Europa conviver com os grandes artistas da época. Eu trabalho, gosto muito de trabalhar, trabalho de manhã, toda manhã. Às vezes, quando eu estou comendo, eu trabalho de manhã, tarde, à noite, 4, 5 dias trabalhando. E eu tenho uma característica, eu só termino o trabalho quando eu gosto, me satisfaz. E todo o trabalho, desde que eu faço escultura há 60 anos, mas todo o trabalho que eu faço é o primeiro trabalho. Eu tenho a mesma inquietação, a mesma dúvida. E isso é muito gostoso, porque eu estou sempre criando. Esse ateliê demorou dois anos, quatro meses para ser feito, pelos meus filhos, que são arquitetos, têm uma construtora. Então, foi uma fase muito gostosa, porque eles estavam fazendo com muito carinho, um ateliê com todo conforto. Mas eu fiquei isolado no meu ateliê, para não ter comer, eu não podia trabalhar, fiquei na minha oficina. Foi a primeira coisa que eu fiz. Depois vocês vão ter a oportunidade de conhecer. Essa mesa aqui tem uma história, tem 40 anos, mais ou menos. Essa amostra aqui, olha, tem uns 30 anos. Essa aí já quebrou. Então, aqui, dentro dessa rusticidade, que eu trabalho e crio peças que, para mim, são muito bonitas. Depois, o que você faz? Depois você faz as peças, usa uma lixadeira para lixar. Então, vocês veem que é um trabalho, é um trabalho. Aqui eu tenho que usar um óculos, inclusive, para cobrar. Mas é um trabalho pesado, forte, mas você participa do começo ao vivo. Não é nada terceirizado, até o pino eu faço. Então, é muito gostoso. Que é uma coisa que hoje poucos artistas fazem, eles terceirizam tudo e eu sou contra. Porque eu acho que o artista perde o contato com o seu trabalho. Sou a favor do artista fazer tudo e sou a favor de desenho. Desenho é fundamental para o pintor e para o escultor. A arte, para mim, é fundamental. E eu acho que a arte se manifesta de diversas maneiras. Pode ser com o poeta, com o pintor, com o artista, com o ator. O importante é viver com sensibilidade, principalmente no mundo hoje tão sólido, grosseiro, brutal. Então, o artista é um privilegiado. E eu me considero privilegiado porque eu vivo 24 horas por dia em arte.